Aqui Gabriel, aí você ajuda O que é o que é o que é? Amém. 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 Agora tem que sair, Lena. Agora tem que sair, oi. Amém. 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 Seguimos, mesmo que o olhar de nossas mães, esposas, maridos e filhos implorem para que fiquemos. Seguimos, e mesmo sabendo da necessidade de precauções e distanciamento nesse momento tão emblemático do nosso mundo, se você precisar de uma mão amiga, você a terá. Não mediremos esforços nessa batalha em favor da nossa sociedade, mesmo com o sacrifício de nossas mães. Atenção cidadão, aqui a polícia militar, estamos em regime de isolamento social. Deslode para sua residência e finaliza em casa. Confie em nós, estamos lutando com a sua segurança. Polícia Militar de Minas Gerais. Nossa profissão, sua vida. Polícia Militar de Minas Gerais. 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 Obrigado.